O Lula comia frango a passarinho com o Ricardo Lewandowski, o Bolsonaro tomava tubaína com o Cássio Marques. O STF é isso aí, é uma mistura de compadrio e azia. O Bolsonaro disse que o Cássio Marques está 100% alinhado em assuntos como aborto, posse de armas. Ele omitiu o principal, o alinhamento na tarefa mais importante de todas, que é liquidar a Lava Jato. Nesse ponto, sim, ele está 100% alinhado a Gilmar Mendes, a Dias Toffoli, a Ricardo Lewandowski, aquele mesmo do frango a passarinho. Dias Toffoli que tem, digamos, um interesse até pessoal em melar qualquer tipo de investigação, já que ele foi delatado pelo Marcelo Odebrecht, como mostrou a cruz do ar. O Carlos Bolsonaro, para acobertar o abraço do pai ao Dias Toffoli, insinuou que tem fotos impublicáveis de figuras que ele admira, antagônicos. Eu não sei exatamente a que ele se refere, que fotos ele se refere. Deve ser algum dos nossos repórteres entrevistando um líder do governo, só pode ser uma coisa dessas. Eu, pessoalmente, sinto um desprezo por essa gente, como o Carlos Bolsonaro. E esse desprezo é uma forma saudável de distanciamento social, profilático, que impede o contágio da... Sabe, a gente fica imunizado contra a canalice dos políticos. Aqui, o Carluxo, não tem frango a passarinho, não tem tubaína, não tem lagosta. Aqui não tem tarefeiro. Então, console-se, meu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.